Olá, tudo bem? Você está na coluna de Hermetismo. Meu nome é Marcelo Del Débio, estou no Projeto Mayhem. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho das figurinhas carimbadas do Hermetismo. E hoje a gente vai falar um pouquinho de John Dee. Então, John Dee nasceu em 1527 e ele foi astrólogo da rainha Elizabeth I. E qual foi a grande contribuição de John Dee para o Hermetismo? Então, John Dee trabalhou com os famosos anjos enoquianos. Então, boa parte do seu trabalho se deu a respeito dos scrys, os espelhos negros de visão, e esse contato com esses supostos anjos enoquianos. Hoje em dia a gente já sabe que, na verdade, esses anjos não eram anjos. Eles eram uma espécie de daevas ou elementais. Então, quando você estuda estruturadamente esses anjos, nós vamos perceber que eles têm, dentro da sua estrutura, 16 querubes, que são elementais manifestos, que trabalham nessas combinações. Então, a gente tem quatro elementos. Quando a gente pega quatro elementos com quatro elementos, a gente vai ter 16 combinações de dois a dois de cada elemento. Então, são esses os principais chefes dos anjos enoquianos. E aí nós vamos ter os 64, que seriam a combinação de três, quatro por quatro por quatro, que são os anjos que trabalham com essas forças elementais. Como que isso se encaixa aí na nossa estrutura da Kabbalah? Então, a gente vai ter a parte interna da Kabbalah, ou a parte consciente, que é a parte humana, que são 10 esferas, 22 caminhos. E os anjos kabbalísticos, os 72 anjos kabbalísticos, ou 72 nomes de Deus, são entidades que trabalham no sentimento humano. E você vai ter 64 anjos enoquianos, que são anjos que trabalham na natureza não-humana. Então, é uma coisa muito importante que os anjos enoquianos, eles são diferentes e muito mais perigosos de serem invocados. Porque quando você invoca o nome de Deus, se você invocar errado, ou fizer alguma besteirinha, ele só vai vir bater na sua mão e falar, tá errado. Mexer com um anjo enoquiano é como enfiar o dedo na tomada. A eletricidade não tá nem aí pro que você tá querendo ou o que tá fazendo. Se você usar ela errada, ele vai te dar uma descarga tão grande que periga de você explodir, morrer e ter um piripaque. Então, essa é a grande diferença aí de trabalhar, muita gente me pergunta, a diferença entre você trabalhar com os 72 nomes de Deus ou você querer trabalhar com algum anjo enoquiano, né? Então, esses daevas, ou elementais, ou o que quer que seja, eles trabalham fora do limite da consciência humana. Então, você vai trabalhar com a emoção manifesta, ou você vai trabalhar com o intelecto, ou você vai trabalhar ali com a emoção e a intelectualidade, e vai movimentar essa energia. São energias cruas, energias muito puras. Por que ele chamava de anjo? Porque ele era um europeu branco do século XVI que morava num castelo. Então, a hora que ele chamou a energia, a hora que ele sentiu aquele poder, aquela vibração, aquela luz, aquela força esplendorosa, ele falou assim, putz grila, tô falando com um anjo. Do mesmo jeito que, nós vamos falar isso mais pra frente, a Goésia tem 72 demônios. Na verdade, não são demônios, são espíritos e entidades e forças, que a hora que eles trabalham com... quando você evoca e você vê alguma manifestação mediúnica, um homem branco do século XVI, e olhar praquilo e falar, pô, isso não é o Exu, isso aí é um diabo. E aí, ele ia se pelar de medo e ia chamar de demônios. Então, uma das... Voltando, né? A contribuição principal que a gente tem aí do Di é estruturar essa complementação da árvore da vida. Então, agora a gente tem conhecimento do que tá dentro do consciente humano e conhecimento daquelas forças elementais que estão ao redor da árvore da vida. Então, essa foi a pílula de hoje e, semana que vem, a gente vai falar das ordens rosacrucianas. Então, se você curtiu, deixa o teu joinha e até a semana que vem. E aí E aí E aí E aí